Música A partir de agora, alunos, professores e técnicos da Universidade Federal de Uberlândia podem utilizar gratuitamente o transporte intercampi. Esta é uma reivindicação antiga do movimento estudantil. As linhas, por enquanto, circulam entre os campi Umuarama, Educação Física e Santa Mônica. Horários do transporte pela manhã Às 6h40, 10h55 e 11h50. No período da tarde, os horários de saída são Meio dia e meia, 1h20, 4h55 e às 5h50. À noite e nos fins de semana, o serviço não funciona. Para embarcar, o usuário precisa apresentar ao motorista a carteirinha institucional. Os bolos caseiros são uma ótima opção de negócio, com empresas do ramo crescendo até 400% ao ano. Segundo pesquisa do Sebrae, os empreendimentos em sua maioria familiares exigem um investimento baixo e o retorno já pode vir nos primeiros meses. Muita gente está querendo uma fatia de um mercado que não para de crescer, a venda de bolo caseiro. A receita é simples e conhecida. Farinha, ovos, açúcar e muito amor. A novidade é que agora o bolo da vovó, que desperta tantas lembranças, não é mais exclusividade da cozinha de casa e pode ser encontrado assim, nas ruas de Belo Horizonte. Iara é dona desta loja de quitandas junto com o irmão. Aqui, o bolo caseiro é o número 1 de vendas. Cada dia que passa, a gente aumenta a gama mais de produtos, porque a nossa proposta é realmente resgatar as quitandas em geral, só que o bolo é a quitanda carro-chefe. A empresária investiu no negócio depois de perceber a demanda na capital. A gente teve a ideia de abrir o quitandarte em Belo Horizonte e eu jamais seria cozinheira do quitandarte, eu seria administradora e etc. Mas aí o meu apreço pela coisa foi tão grande que eu resolvi entrar de corpo e de alma e falei, é isso que eu realmente amo fazer e estava guardado dentro de mim. A empresa, com capacidade para produzir 100 bolos por dia, tem quatro funcionários. A gente faz com muito amor e carinho. E nisso também eu faço em casa, com muito amor e carinho. Fazer é só transferir isso para cá. Nesta outra loja, o negócio também é familiar. Mãe e filha decidiram investir na receita que elas mais gostavam de fazer em casa. O público foi logo fisgado pela novidade. E eu venho aqui ao menos de 15 em 15 dias para comprar bolo. E faço propaganda, dou de presente. A loja vende mais de 100 bolos por dia. As sócias já pensam em expandir o negócio. O retorno foi muito bom. Foi muito bom e rápido, graças a Deus. O investimento inicial relativamente baixo e o valor moderado do capital de giro justificam o boom da venda de bolos caseiros. Além disso, a familiaridade do produto, que desperta memórias afetivas no consumidor, é o ingrediente responsável pelo sucesso do negócio. São essas lembranças que Amanda tenta resgatar ao preparar suas receitas. A psicóloga faz bolos em casa. A divulgação é feita pelas redes sociais. E ela conta ainda com a famosa propaganda boca a boca para vender o produto. Eu tenho agora encomendas da cidade inteira. Já teve até pessoas de São Paulo e do Rio de Janeiro que me ligaram querendo encomendar meus bolos. E mexer com comida é uma delícia. Mexer com culinária é um prazer. Então eu acho que as pessoas hoje em dia estão buscando cada vez mais isso, juntar o trabalho com o prazer. Um para-atleta da equipe de alterofilismo de Uberlândia foi indicado para receber o prêmio de atleta revelação de 2014 pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. O TV Notícias convida vocês para conhecer melhor a história deste campeão. Se a palavra superação for substituída por um nome, com certeza combina com Rafael. Com apenas 19 anos, o atleta paralímpico de alterofilismo é dono de uma coleção admirável de títulos. Este ano, venceu o Mundial Júnior em Dubai na classe 72 quilos e ganhou medalhas do Campeonato Brasileiro em Fortaleza. O segredo do sucesso? Muita dedicação. O para-atleta chega a treinar 5 horas todos os dias. Assim, eu comecei a academia para combater a obesidade com 15 anos de idade. Aí um dos diretores do clube me viu lá treinando e pediu para mim vir conversar com o Everton. Eu vim, fiz um teste e acabei que deu certo. Motivo de orgulho para o treinador, que sempre sonhou em formar um atleta de grande potencial. O Rafael vem fazendo um trabalho com a gente desde os seus 15, 16 anos de idade. Deu para a gente fazer um trabalho a longo prazo com ele. Dá para fazer trabalhar a técnica, sem se preocupar tanto com a força. E isso fez com que a gente conseguisse fazer uma base muito bem feita. Era o que a gente sempre sonha em fazer um atleta. A realidade nossa do paralímpico nem sempre é essa. Muitas vezes aparece alguém com uma deficiência aqui que foi adquirida, com idade avançada, e a gente já tem que trabalhar a partir de então. Ele não. Ele teve uma oportunidade, abraçou muito bem essa oportunidade, veio trabalhando essa base bem organizada. E os resultados vêm com consequência disso. Um trabalho bem feito, uma base bem feita, hoje os rendimentos dele são muito elevados. Quem também fica inspirada com a história de Rafael é a colega de equipe Adeliana. O exemplo do atleta ensina que tudo é possível com esforço e determinação. Até para mim, que é um incentivo bastante. É um rapaz jovem, que tem força de vontade. Para mim, ele é um estimulante. 2015 já começa com vários desafios para o Rafael, que pelo último ano concorre na categoria júnior. Uma das metas é chegar aos jogos para pan-americanos que acontecem em Toronto, no Canadá. Nosso principal foco é na primeira competição a gente bater o recorde mundial, que até então ele está muito próximo a isso. Nós temos três torneios possíveis esse ano que vem. Dois torneios já estão confirmados. Um primeiro no México, em abril, que vale vaga para o Canadá, que é o para-pandas do Brasil das modalidades. Esses seriam os nossos dois principais. E ao final do ano nós temos um campeonato brasileiro, que a gente desse ano já tem grandes chances de ficar entre os três melhores do Brasil na categoria principal, que é o nosso principal objetivo hoje. E uma outra possibilidade é no final do ano nós termos um torneio na Hungria, em dezembro já do final do ano, que a gente pensa no longo prazo. E também a possibilidade dele ir para lá e ampliar mais nesse recorde mundial, que a gente com certeza vai conseguir quebrar. E na pele, a mensagem de fé que é inspiração para o para-atleta durante as competições. Eu procuro concentrar e pedir ajuda a Deus, que me ajuda a fazer o movimento certo. E é isso. Parabéns pelo desempenho e dedicação, Rafael. E com essa informação, TV Notícias de hoje, fica por aqui. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã às 18h30. Uma ótima noite para você e até lá. A gente volta amanhã às 18h30.